O Presidente Figueiredo tem mais de 100 cachoeiras catalogadas, cada uma mais bonita que a outra. Para quem quer passar um final de semana diferente, basta pegar a BR-174 e vir em direção ao município. Aqui a diversão é garantida. Vamos mostrar a você alguns dos atrativos que você pode visitar diariamente. Na sede você tem a opção de dois balneários públicos, a Corredeira do Urubuí, principal cartão postal da cidade que fica na área central. Entrando na cidade você tem a opção de caminhar numa trilha com mais de um quilômetro e chegar até a Cachoeira das Orquídeas, que fica no bairro Galo da Serra. O Parque Galo da Serra, que também fica no bairro de mesmo nome, você encontra a Gruta do Raio. O local já serviu de cenário para o clipe da cantora Anitta. Aqui você não paga nada para entrar. E se der sorte, poderá ver o famoso Galo da Serra ou Rupicula Rupicula, nome original. Na estrada de Balbina, temos a Caverna do Maruaga, a Gruta da Judéia, que encanta só de olhar. Raimundo Lemória é guia de turismo e também vai falar para a gente como é que é para a gente visitar hoje esses dois pontos, que além daqui é a Caverna do Maruaga. Bom, além daqui do nosso município, além da Caverna do Maruaga e Gruta da Judéia, tem outras cachoeiras para você conhecer. Mas especialmente para vir na caverna e na gruta, você tem que ter um condutor local, um guia local para trazer vocês à visitação da caverna e da gruta. Aberto de que horas e que horas? De oito horas, às três e meia da tarde. De segunda a segunda? Segunda a segunda. Aqui você se delicia de diversas cachoeiras. Na BR-174, você pode encontrar a Cachoeira de Iracema no quilômetro 115, a famosa Lagoa Azul no quilômetro 120 e o mais novo atrativo, aberto à visitação, a Lagoa Cristalina. O morador de Manaus, o morador de fora que gosta de fazer trilha, nós temos trilha de 10, 20, 30 quilômetros diário, visitação em cinco lugares diferentes. Nós temos aí o Circuito do Cuamba com sete cachoeiras, sítio do Careca com quatro cachoeiras, nós vamos ter a Cachoeira do Paredão, Cachoeira do Boto, Salto do Ipio. O Salto do Ipio é um encanto, nós temos tanta coisa dentro daquela propriedade. Tem uma ponta da agulha, pintura rupestre, fonte cálice de Cristo, temos a cachoeira, temos um lago que fica vermelho pelo horário de meio-dia em cima. Então, isso são coisas que só o morador local, o guia local vai fazer o momento certo, o horário da luz certa para você visitar cada ponta. Então, você está convidado a se divertir em vários atrativos oferecidos aos visitantes. E não esquecendo que nos dias 23, 24 e 25 de setembro, tem a tradicional festa do Cucuaçu com atrações locais, regionais e três atrações nacionais, e atrai pessoas de todos os lugares do estado.